E a expectativa do jogo de hoje? O presidente é antigo, né? 2x0, sem ladainha, sem ladainha Sem ladainha, aí diga aí, maninho Confiança tem que me blocar 5x0 hoje Pra quebrar o clima desse filha da puta Cebola vai perder o Jayden 2x0, no primeiro tempo, no segundo tempo é contra-ataque Tchau Beleza, aí Confiança, 3x1 2x1, 2x1, mano 2x0, 2x0 2x0, 2x0 Beleza, beleza Beleza, você, meu cumpadre Hoje o dragão, 2x0 tá bom 2x0 tá bom demais Beleza, você, meu rei 2x0 também Ricardo Bueno e Ítalo É aqui, velho É aqui, velho É aqui, velho